Tá bom aí, ó. É sim! Nada mais... Bom dia! Como vocês podem ver, a gente ainda não tá na nossa própria casa. A gente ainda tá no apartamento do gato. Se você não viu, esse vídeo foi o último que eu postei. Mas o vídeo de hoje não é sobre gatos, nem apartamentos. O vídeo de hoje é o primeiro episódio de Natal, o especial de Natal dessa série aqui. Na verdade, não é nem um... Não é apenas um episódio, né? Toda uma temporada, porque esse aqui é só o primeiro vídeo. Se tudo der certo, vão ter outros dois ainda. Antes do final do ano. Nesse aqui, a gente foi visitar meu amigo Bruno, que mora em Campen, uma cidade norte da Holanda. No vídeo que a gente foi na emigração, tem uma hora que eu mostro o mapa do metrô, o mapa do trem. E aí, eu aponto onde a gente tava, que era em Suola, que é lá no norte, lá em cima. Pois é, Campen é do ladinho. E aí, ele me chamou, ele falou, amiga, vai ter um negócio de Natal aqui na minha cidade, nesse final de semana aqui. Aí eu falei, tá bom, a gente vai. E eu fui achando que ia ser uma feira de Natal do jeito que eu tava acostumada, assim, com as outras feiras de Natal que eu já vi. Que é tipo, a galera vende vela, vende enfeite de árvore, vende coisas natalinas, assim. E comida típica, Glühwein, que é o vinho quente. E aí, é isso, tem musiquinha e tal. Eu achava que era isso. Mas não, essa feira em Campen é toda uma experiência. Ela tinha um tema, ela tava organizada por setores, assim, você pagava pra entrar, né, era 4 euros. Mas aí você tinha toda uma experiência, como eu falei. Ela tava dividida por setores, assim, você ia andando, seguindo o caminho. E aí, cada parte da feira era uma coisa diferente, foi muito legal. Tinha uma parte que era toda dedicada a temas náuticos, assim, que era onde estavam os barcos de vela, os barcos lindos. E aí tinha uma parte que eu achei muito legal, que tinha umas luzes e uma fumaça, assim, não sei. Achei muito legal. Enfim, foi muito bom. E aí, então é isso. Esse é o primeiro episódio aqui da nossa temporada de Natal. Espero que vocês gostem. Bruno fez um desenho pra gente. Tá frio. Esfriou muito. A gente tá coberto de roupas. Sim, eu vou falar o que eu vou filmar. Atenção, nunca tínhamos visto o lago congelado. Caraca. Começa bem fininho, assim, se durar muito tempo o frio engrossa. Mas nada garante. Não pisem. Olha um pedaço do lago. Totalmente. A gente veio ver isso aqui porque tinha uma gaivota de pé. Ali tem outra. Tá longe, mas ela tá literalmente de pé na água. Por isso que a gente veio ver. Mais um momento holandês, bichinho, por aí. Dessa vez, bambis. Aquelas ali, eu acho que são gamas. Aquelas ali, eu acho que são gamas. Gente, essa é a menor casa da cidade. Ela não mora ninguém. A janela dela tava decorada. Tem uma escada ali. Leaky. E aí, Gabriel? É... Review do vinho quente. Vinho quente? Com tempero? Eu não sei. Eu vou dar uma lata... Sete. Cara, eu não tô nem aí. Pra mim é dez. Eu amo vinho quente. Mais uma coisa da minha infância europeia aí. É vinho quente com canela e... Laranja. Uma delícia. Música... Música... Gente, eu estou fascinada com os barcos de vela e iluminados. Óbvio que agora está difícil de ver, mas está muito... ao vivo está muito, por favor. Cara, eu estou muito cyberfunk. Cara, eu estou aqui cruzada por isso. Cara, eu estou aqui cruzada por isso. Cara, eu estou aqui cruzada por isso. É um brinquedo colorido gigante. Gente, o Gabriel quis muito entrar nesse circo de pulgas aí. E eu estou muito curiosa para ver o que ele vai me contar quando ele sair. Descreva o que você acabou de ver em uma palavra ou uma frase. Confuso. Era tudo em holandês. E era muito pequeno e tinha gente muito alta na minha frente. Meu Deus. E eu não vi nenhuma pulga. Nossa, eu estou aqui. O que é isso? 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 O que é isso?